Chegou a hora da Copa NDTV Taça Macro Pampa, a competição avançou para as quartas de final e entre tantos times, a gente encontrou uma história que vai muito além do esporte e que movimenta toda a comunidade de Nova Itaberaba. Quem nos conta é o Alexandre Madoglu. Dedicação. Entre os significados estão qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou algo e entrega. Talvez seja a palavra que resuma a história do Esporte Clube SQS, só o que sobrou, um dos times de Nova Itaberaba. Se engana quem pensa que o primeiro título da equipe foi no futsal ou no futebol? Foi na Sinuca. A gente montou duas equipes, porque tinha uma equipe e daí essa equipe era para ser mais forte. E a gente montou outra equipe, até partiu de mim isso, porque como eu não jogo bola, eu ia ser reserva também na Sinuca. Então, montei uma equipe para mim jogar. E acabamos surpreendendo até nós mesmos, chegando na final. Depois a equipe começou a disputar outras competições no masculino, feminino e até em categorias de base. O time não pensa só no esporte, mas também em eventos que ajudam a comunidade. Foi feito feijoada, até em prol da Sofia Helena, que foi uma ação beneficente, que comoveu a região toda. Foi feito os eventos da Janta do Cupim, foi feito o Kerb Fest aqui do Nova Itaberaba e a gente organiza. Entre tantas histórias, também surgiram músicas sobre o time. E foi ao lado de sua torcida que o SQS recebeu a equipe do Express. Mas o fator casa não foi fácil não. A equipe visitante estava bem afiada. O Express abriu o marcador, Guilherme cobrou falta e Richard mandou para as redes. No segundo tempo, Alex empatou o jogo e levou a decisão para os pênaltis. Depois de nove cobranças, o Express garantiu vaga nas quartas de final. Jogo muito difícil. Classificamos, acho que fomos o último a classificar, o último da classificação, porque não é o time melhor classificado. O time deles muito bom na casa deles. Uma torcida maravilhosa deles também. O jogo pegado. Mas nos pênaltis conseguimos sair melhor. E os pênaltis é isso aí, cara. Eles fizeram de tudo, acho que levaram para os pênaltis, foram felizes. Infelizmente, cara. É o que nós falamos, já. Fizemos a primeira fase espetacular e chegamos no matamata e estamos fora. Fechando as oitavas de final, também em Nova Itaberaba, a outra equipe da casa, a LJS, recebeu o Real Catalunha. O placar terminou em 7x2 para a equipe da LJS, que está na próxima fase da competição. Espero que agora no matamata, quartos de final, o time vem completo, a gente consiga classificar para a semifinal e depois busca do título. Eu queria parabenizar a minha equipe, que veio lutando há bastante tempo. É a primeira participação da gente na competição. Ano que vem tem mais. Os jogos das quartas de final já começam hoje no Ginásio do Trevo. Às sete e meia da noite tem a Niju contra a CME de Guatambu. Às nove e meia da noite tem o Foro contra a Orteagro. Já na terça-feira, às oito horas da noite, também no Ginásio do Trevo, tem o Seara Futsal contra o Express. Depois, fechando as quartas de final, tem o Boleiros contra a LJS. É o pai do céu. Vai ser de saltar cavaco. Vai ser, né? Um abraço para o Ederzinho, grande lenda do futebol. Chapecó que joga na equipe da Express Rods ali e que esteve lá em Nova Itaberaba. Ganharam nos pênaltis. Tu vê que derrota dolorida, né, cara? Para os donos da casa de ginásio lotada, coisa mais linda do mundo. Mas a história é incrível. Não, a história do time é legal, muito bacana. Parabéns para vocês e fica pronto para o ano que vem. É isso aí. Feito, Grito. E daqui a uns dias tem o futebol sete, é. Terminando o futsal, vem o futebol sete. Aí segue forte, segue forte. Mas essas quartas de final aí vai ser de levantar cavaco. Boa sorte para a arbitragem, para os jogadores, para os torcedores. Tudo normal até aqui que continue assim.